São mais de 10 anos, Lavoro Papéis é muita tradição pra você, exatamente, são pioneiros, é assim, tudo mais, Lavoro Papéis, aqui eles entendem de papéis especiais de verdade. E pra você que faz scrapbook, scrapfesta, tem gráfica digital e está procurando um fornecedor, não precisa mais procurar, você acaba de encontrar. Aqui eles trabalham com produtos à pronta entrega, são milhares de papéis em diversas cores, medidas e texturas pra você criar, inovar em seus projetos. Eles fornecem também diversas máquinas e ferramentas pra facilitar o seu trabalho, o seu dia a dia. Venha conhecer essa loja fantástica, a loja física, na zona leste de São Paulo, facinho de chegar pertinho do metrô Vila Prudente, Linha Verde, anote o endereço, Rua José dos Reis, 579, na Vila Prudente. Venha aqui no metrô Vila Prudente, é pertinho da Prefeitura Pé, ou receba em qualquer lugar do Brasil, comprando pelo site, lavouropapéis.com.br. Lavouropapéis, o papel certo, na medida certa, essa loja você vai se encantar.